Nesse vídeo aqui eu queria testar com vocês, na verdade primeiras impressões e depois de fazer um teste Bom, ou teste ou tipo uma análise profunda aqui da arma Pode pegar ela garantida fazendo o Krota no Contest, ou seja, enquanto tá mais difícil Quando sai esse modificador de Contest, você tem que fazer uma Quest que não sei exatamente os passos Desenvolve o Abismo da Morte Branca e o Endaria Então fica com atenção aí, caso você queira garantida, você tem que fazer o Krota no Contest Pode ser normal, tá? Não precisa fazer desafios Então ela tem aqui o Perk Desespero, recargar depois de um golpe final de precisão ou golpe final com uma explosão de escravo amaldiçoado Aumenta sua cadência de disparos, melhora a estabilidade e assistência de mira Essa estabilidade aqui eu não percebi muito, tá? É um automático que tem bastante zoom, você nota um pouquinho o recuo E essa melhora de estabilidade eu não senti tanto, vocês vão ver durante o gameplay O Catarizador, não, não tenho, mas dá fora também Amaldiçoador, golpes finais de precisão com essa arma ativam uma explosão de escravo amaldiçoado Golpes finais com explosão de escravo amaldiçoado, preenchem o carregador Vocês vão ver a minha opinião durante, as minhas primeiras impressões aí durante o gameplay Espero que vocês gostem, foram que eles voltam, é isso A gente vai estar utilizando, que é quanto é contado É, cara, tá aqui os perks Tem um guia do Krota, provavelmente amanhã de manhã, tá? Vou fazer bem rápido aqui pra vocês Com o Krota normal, tá? Não sei se eu vou adicionar os desafios Já que provavelmente quando eu postar já vai estar quase acabando Eu devo postar talvez os desafios, talvez adicione, não sei Mas normalmente é só o Krota mesmo, tá? Agora tá aí e fala Agora, bora lá testar aqui a arma da Hyde, exótica Tô um pouquinho atrasado, cara Infelizmente, tentava fazer umas coisas E demorei um pouquinho mais pra preocupar esse vídeo Mas tá de boa Já gastou granada Ah, aqui lá embaixo Tá 20 dano What the fuck? Cata um pouquinho, onde caiu de mal? Tentar aproveitar, chegar mais perto Boa ultimate, isso aí Muito obrigado Explodiu, peguei o perk Desespero Opa Nossa, eu vou atirar muito rápido A única coisa que eu não tô gostando, véi É que ela, tipo, a mira balança, mas não tem recurso Se dá pra entender isso aí A mira tá balançando muito, cara Tá vendo? Olha isso aqui Foi um What the fuck? Mano, para de me deixar volar Foi Cara, ela é muito interessante Mas parece que não dá dano Peraí Tem muitos caras aqui, véi Eu vou começar a vazar Foi Passa Vai até ficar Pegar o perk E acho que consigo ver alguém aqui em cima Acho Nossa Nossa, mas o Tipo, o RP aumenta bastante, cara Mas O recuo também Que tá porra Recuo fica como, véi? Pode seguir O cara passou Tem um bom alcance, véi Só que a mira tá tremendo muito, cara Tipo, tá bastante mesmo Eu gosto Tô gostando do feeling Mas o recuo parece meio estranho Ou a mira, na verdade, véi A mira tá estrangendo muito Essa mira O internet se paga, tá, meu mano Foi Boa ultimate Tem cara aqui na B Foi Gastou o negócio Foi também Cara, esse posão é legal Literalmente quase Gosto bem Não é assim tão grande Mas também não tá Cara, 19 de dano é bom Daqui Pra ali Tá aqui Peraí Boa, eu tava de Batedão Batedão não Eu vou usar Acho que eu vou usar super aqui Um Dois Bateu o outro Bateu mais outro E mais outro Ok, tem cara aqui embaixo Tá, já sei porquê Tá Entendi Essa mira aqui Essa mira tem muito Muito zoom Aí parece que tem muito recuo Mas não recuo Recuo mesmo É tipo recuo visual Entendi já Boa ultimate Carrega Avançar Tá, vou pra frente Tá Direito Shaiura Foi um Dois Nada Ele tá pulando Eu vou passar aqui Direito É que eu matei dois Aqui nesse Direito Foi Cara, tem um Muito bom alcance Na verdade É, e com o perk É insano O perk Quando pega tudo Hs Meu Deus do céu Boa Tem mais cara aqui embaixo Que provavelmente estão dando Responde aqui Na verdade É Pro B Tem cara que mora na B aqui Deixa eu ver se conseguiu ajudar Tá Ahn Passou Cara Até agora Se eu tivesse que dar Primeiras impressões É que é legal Não é nem de perto meta Não Mata não Cara, de muito Vou de me atirando Sai fora Que isso meu Sai fora Não querendo Nada Foi Pegue o perk Vou aqui na Foi É Cês viram que Pra controlar ali Foi complicado Olha Cê começa a sair do alcance Vé Pra controlar É muita análise Cara Os opostos Mas não sei onde Ahn Deixa eu ver se tá avançando Super Foi Nice Não pegue o perk Foi Cara ali Embaixo Tentar pegar A bandeira Eu devo fazer um review Mais completo dessa arma aqui Nos próximos dias Tá Então fica ligado Até agora De 10 Tô gostando Tá Vamos ver Tchau Só que Dá pra ver Que tem alguns problemas Ali atrás Foi Ahn Não acertei Fica lá em baixo Volta Deixa eu ver se não mata Fica ali em baixo Foi Tô o perk Boa Cara é uma arma muito legal Muito única É a única que eu tô mais com esse perk Vé Pegou? Não Eu vou lançar Tem time todo aqui comigo Foi Esse Ah tá tudo na Ah pelos vistos E Deixa eu ver Ah tá tudo na Agora ali Volta Prefair pra ver se o cara ia aparecer Boa Cara vem daqui na direita Vou voltar Tem mais cara agachado Eu acho O cara foi lá pra trás Boa Foi Dá pra aproveitar Isso que eu tô fazendo Boa Vou dar super Pra acabar a partida Um Vai ser isso Vai ser isso Cara a partida foi boa Poderia ter sido bem melhor Mas tá aqui Primeiras impressões Da abismo da morte Muito legal cara Muito única Tchau Vamos 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 Vamos